Nessa mesma linha, Filinto, uma grande pergunta que a gente precisa fazer, mais uma vez, através dessa comissão, é o ministro Pazuello, se ele assim permanecer, se ele não for o bode expiatório agora, pra evitar o impeachment, né? É porque o impeachment tá ali na agulha, depois que ele foi no Ceará. Seu sentimento no Senado é de avanço do impeachment, senador? Olha, depois que ele foi no Ceará e afrontou o governo, o lockdown que foi dado, depois que aconteceu aquilo tudo, e olha que o Tarso é uma pessoa bem ponderada, dois anos que eu conheço ali, ele não se envolve em confusão. Otácio Geriçã, entendeu? Ele é uma pessoa ali que não mexeu com ele, tá na dele. Ali pra ele subir o tom, ali foi, acho que passou do ponto. Eu não concordo com o impeachment nesse momento, acho que o impeachment, quem colocou foi o povo brasileiro, então tem que suportar. Mas o senador percebe uma evolução dentro do Senado? Dá um cabo de guerra grande, porque até a própria base do governo não tem mais como justificar tanto erro. O próprio Rodrigo Pacheco tenta minimizar a quantidade de erros sucessivos que o presidente comete. E vai chegar um momento que ele não vai mais ter, vai ter que colocar ali pra votação do plenário.